Música Música Existe no meu coração A essência da adoração Sou um instrumento teu Um vaso teu Com uma harpa nas mãos de Davi Como a Zafi quero te servir Separado como foram os filhos de Levi Te adorar e tua presença sentir Quero entrar no tabernáculo Presentar seus mistérios Nem que seja pelas costas Quero ver bem de perto Tua presença, tua glória Quero contemplar Lucinar e face a face contigo começar Se preciso dou a vida pra arca carregar Mesmo estando em Babilônia teu nome proclamar Como cego busca as águas pra ser de saciar Ser fiel no cativeiro com os filhos de cora Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um guento que derrama E em sinal de reverência Prosto aos seus pés Santo és Santo és Santo és Como a harpa nas mãos de Davi Como a Zafi quero te servir Separado como foram os filhos de Levi Te adorar e tua presença sentir Quero entrar no tabernáculo Desendar seus mistérios Nem que seja pelas costas Quero ver bem de perto Tua presença, tua glória Quero contemplar Lucinar e face a face contigo começar Se preciso dou a vida pra arca carregar Mesmo estando em Babilônia teu nome proclamar Como cego busca as águas pra ser de saciar Ser fiel no cativeiro com os filhos de cora Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um guento que derrama E em sinal de reverência Prosto aos seus pés Santo és Santo és Meu louvor é como chama Como um guento que derrama E em sinal de reverência Prosto aos seus pés Santo és Meu louvor é como chama Como um guento que derrama E em sinal de reverência Prosto aos seus pés Santo és 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 Existe no meu coração a essência da adoração